Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Janely Santos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, já vou pedindo pra vocês que ainda não é inscrito, se inscreve aí, ative as notificações e deixe aquele like padrão. Eu sei que eu estava sumida aqui do canal, já faz um tempinho que eu não fazia resenhas, não gravava resenhas, tá? Mas eu estava testando alguns produtos da princípia que eu falei pra vocês que iria testar e vim trazer meu feedback, tá? Eu já utilizei, eu tenho outras resenhas da princípia, eu já tenho do ácido glicólico e alurônico e niacinamida. E hoje, eu estou utilizando esses três produtos aqui da princípia. Deixa eu mostrar pra vocês, eu estou usando o retinol, o mandélico e o alfa-arbult. Esse aqui eu ainda não comecei a utilizar. Eu estava testando, na verdade, esses dois produtos aqui. Mas, hoje, eu vou vir falar do mandélico, que é que eu estou testando, assim, por mais tempo, né? Eu vou mostrar pra vocês... O terceiro, com 10% de ácido mandélico e 1% de alfa-arbult, tem como principal indicação diminuir cravos e espinhas, clarear manchas escuras, controlar a oleosidade, reduzir o tamanho dos poros, proporcionar maciez, melhorar o vício e também diminuir as olheiras e bolsas. É indicado para todos os tipos de pele. É super indicado para quem tem pele sensível, devido a sua absorção ser um pouco mais lenta. E uma boa alternativa também, pra quem não pode utilizar o glicólico, porque o glicólico, ele é um pouco mais agressivo. Eu vou aplicar o produto aqui, pra vocês verem, né? Essa é a minha pele lavada. Tá vendo? Eu utilizo também esse sabonete da Principia. Ele tem ácido salicílico, glicerina e alguns mix sensuativos. Ele é muito bom, inclusive, é um gel, na verdade, né? De limpeza, tá acabando. Eu vou repor logo antes que ele acabe. Eu vou aplicar. Vocês no meu rosto estão lembrando que ele tá limpinho. Duas gotas. Tá vendo? Uma gotinha ali já. Já tem de super bem o rosto. Pelo menos essa metade do rosto aqui. Essa é a minha pele durante o tratamento. Com retinol na área dos olhos e o mandélico nas demais áreas, intercalando os rios. Eu observei que ficou muita vermelhidão e também teve descamação. Devido ter ocorrido isso, eu acabei dando uma pausa no tratamento, tanto do retinol quanto do mandélico. Mas vou continuar. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo. Ou me chame lá no direct lá do Instagram. Mas eu já adianto que esse princípio, a princípio em si, ela não me decepciona. Todos os produtos que eu utilizei da princípio me atendeu super bem. Cumpriu com o prometido. Alguns vídeos anteriores, teve algumas pessoas que disseram que não se deu muito bem com a princípio. Foi como se não surtisse efeito. Como se tivesse jogado água, né? Não estivesse utilizando água. Dizem que também marcou muito as linhas de expressões. Porém, em mim, esse é o meu feedback. Ela não me deu, assim, nenhuma reação. E eu gostei bastante, tá? O próximo produto que eu vou utilizar vai ser o retinóico. Porque eu tenho um bigode chinês aqui. E também tenho muitas linhas de expressão, né? Eu vou ver se o retinóico, ele acaba melhorando. Vou ir sair diminuindo aí essas linhas de expressão. Eu vou ter que usar o Botox. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça daquele like e se inscrever no meu canal, tá? Ativa as notificações e isso aí.